e fala pessoal inscritos e não inscritos mais uma vez aqui neste canal Luiz Paulo o conhecimento proibido sejam todos bem-vindos e mais uma vez o Altíssimo esteja com cada um de vocês tudo bem pessoal espero que sim eu sempre tento trazer vídeos coerentes com argumentos sólidos profundos que estimulem você a inclinar para um discernimento um entendimento e uma compreensão das coisas que o sistema manipulou e simplesmente doutrinou a massa a acreditar hoje elaborei esse vídeo para você entender o que tem ligação do cristianismo com a bíblia com o próprio Jesus Cristo com o próprio Deus já de imediato eu conto com a participação de todos vocês nos likes nos comentários e principalmente no compartilhamento que agrega mais pessoas ao canal pessoal para se despertarem sem mais delongas vamos ao assunto do vídeo como você vê na tela tá quem é o que é esse ser de três rosto praticamente aqui é uma espécie de sei lá de gato é um velho e um sapo e com símbolo do compasso da maçonaria certo umas uns pés ali com aspecto meio que de aranha o chão quadriculado xadrez que inclusive eu vou falar essa ligação dentro do sistema gospel tá representa dualidade mas veja bem esse tipo de ser é chamado de jabulon quem é jabulon na visão da maçonaria das lojas maçônicas seria o Jesus Cristo dos templos evangélicos e o que é o grande arquiteto do universo essa nomenclatura utilizado pela maçonaria o que pelos templos evangélicos é denominado o chamado de Deus o Teos tá então vamos lá e repare tá como eu trouxe aqui o chão quadriculado toda loja maçônica segue esse padrão tá chão quadriculado né é sempre tem a dualidade dos obeliscos aqui no caso não vi pode ser que esteja na entrada da da loja que aqueles pilares também representando dualidade e foca que eles utilizam o tetragrama né dentro da maçonaria certo isso hoje aqui eu acho que vai auxiliar você é a discernir muito bem que ao né e ao é cópia de ao ele quer reproduzir e ele utiliza do nome para enganar suas artimanhas tá lá no velho testamento como sempre falei o demiurgo muitas das vezes se passa pelo altíssimo enganando os demais então repare o chão quadriculado e o que tem a ver isso com o mundo gospel o cristianismo tá esse padrão de chão quadriculado que se você estudar mais a fundo abre portais dimensionais e olha aqui os pilares que eu falei se você olhar o padrão da igreja universal igreja batista algumas as congregações algumas assembleia tem pilares espalhado como marca da maçonaria né ou seja cristianismo financiado tá o arquipético aqui duas cadeiras em cima do público também copia as lojas maçônica que as cadeiras colocado em púlpitos evangélicos né nas denominações a qual já trouxe vídeos aqui que eles eles amam os primeiros assentos o símbolo da espada que tem vídeo no canal falando tá e veja que é um grupo gospel evangélico tá e o chão quadriculado se inocentemente por parte da banda dos cantores eu já não sei mas que a gravadora e o mundo gospel sabe do objetivo e intento disso eles sabem por isso eles misturam tudo nesse chiqueiro espiritual e você consome adere esse tipo de produto que está ligado ao ocultismo tá então aqui um grupo gospel assim como você vai ver vários aline barros em seu clipe né não não dá para ampliar muito porque a imagem fica meio que distorcida peguei uma imagem aleatória aqui e os seus clipes né esse clipe que eu já trouxe aqui no canal poderia estar trazendo um vídeo para vocês verem mais claro mas já tomei strike né direitos autorais então resolvi trazer a imagem tá vendo ó você pode pesquisar esse clipe aí ó aline barros e o ocultismo em seus dvds infantil e o pior né para crianças já que o messias disse que das crianças é o reino da chamaim então contaminar simplesmente as plantinhas as mudinhas tá para crescer uma geração híbrida é fundamental a gente vê esse ocultismo explícito e quem não tem conhecimento tá dessas coisas que eu abordo isso passa batido passa desapercebido tá mas tenho certeza que as gravadoras que financiam isso sabe muito bem do que se trata certo vamos lá frisando aqui tá pessoal chão quadriculado ok vamos lá a cantora com muitos pêsames ludmila febre que padeceu de câncer mas também em seus vídeos se fazia apresentações em chões quadriculados chão xadrez eu poderia que trazer até o vídeo das congregações cristã no Brasil principalmente a central de cascavel que cheia de enigma tem um olho de olhos no teto tem pilares né e o chão quadriculado mas como eu disse vídeo seria tomar prejudicial ao canal devido ser imagem de direitos autorais certo vamos continuar aqui tá o símbolo da mão chifrada calma que nós vamos chegar lá no sentido do jabulon conforme o título do vídeo será que foi simplesmente um gesto sem querer na hora de cantar ali ou tinha um ocultismo camuflado por trás disso será que ele sabe se denominam mulheres de deus homem de deus né e não discernem da onde vem essas origens certo é ludmila febre vamos lá então para quem não conhece eu já trouxe vídeos no canal esse é um dos fundadores do satanismo que é chamado de anton lavei tá anton lavei fazia símbolos que vão dar desculpa dizendo que é paz e amor né em libras xuxa faz esse símbolo e michael jackson fazia esse símbolo não é homem-aranha faz esse símbolo um ocultismo tá de mensagem subliminar escondida atrás de gestos já trouxe vídeos no canal que até pregadores de púlpito faz esse símbolo e quando ele faz o suposto deus que é zeus que até os visita a igreja né vira larido vira euforia principalmente na congregação tinha muitos pregadores da minha comum congregação índio galdino ribeirão preto muitos símbolos semelhante a esse né de anton lavei mais um aqui da aline barros tá a mãozinha chifrada a xuxa né e aqui também o próprio rebe né tem aqui símbolos dos dos pilares da maçonaria né os quatro pilares que os ialdins falam também que veio dos resíduos do cristianismo que é cópia do templo de salomão com seus fundamentos né bandas de rock principalmente fazem o símbolo tá da mão chifrada eu quero aqui até abrir aqui uma uma oportunidade tá que muita gente tem me observado num outro canal que eu faço a parte artística música né e me indagada a cerca de alguns símbolos que eu faço com a mão não é mão chifrada que eu faço tá a mão que eu faço representa um w do west cold que é o estilo de rap que eu canto tá então não misturam as coisas ou tentando detectar falhas para querer desfazer do dos meus vídeos do meu argumento das minhas lógicas tá é bem coerente os meus vídeos e não aceita quem não quer certo pessoal vamos continuar aqui enfim como eu disse os símbolos estão misturados com a maçonaria aqui andré valadão um dos seus cds capa né versões acústica traz esse símbolo que é simplesmente o compasso do grande deus gadu o grande arquiteto tá que chamam vocês de bíblia chamam vocês de deus quando você dá glória a deus você tá dando glória ao deus gadu tá e quando você diz glória jesus é o jabulão então esse compasso aqui é o símbolo principal tá na maçonaria e também dos iluminati os ocultistas enfim e mais símbolos e mais símbolos cada vez é que que você cavuca você se desperta o símbolo de oros boros tá na capa da cd da fernanda brum símbolo da eternidade realmente da serpente quem estuda e pesquisa sabe o que significa que inclusive é utilizado para as redes sociais atuais o famoso mundo metaverso né quem nunca ouviu falar do metaverso que traz né símbolos é semelhante a esse seja o instagram seja é o próprio facebook você já viu esse símbolo por aí né que que é o o oros boros é o símbolo da serpente assim com a mistura de yang assim como o chão quadriculado representa dualidade o chão também tá esse chão representa o yang que é esse tipo de símbolo que eu sempre falo no canal pinguinho preto dentro do do branco um pinguinho branco dentro do preto que significa um pouco do bem dentro do mal um pouco do mal dentro do bem um pouquinho da luz dentro das trevas um pouquinho das trevas dentro da luz um pouquinho da verdade dentro da mentira e um pouquinho da mentira dentro da verdade isso é resumo do que é religião do que é bíblia do que é cristianismo né tem o pingo da verdade e o pingo da mentira tem o pingo da luz e o pingo das trevas tem o pingo tá de filantropia filantrópico de bondade de ajudar o próximo mas também tem a parte maligna por trás de tudo mais uma vez aline barros campeã será que foi simplesmente na edição ali algo projetado pelo editor do clipe ou simplesmente aconteceu que tá muito parecido né fundador da igreja de satã esse aqui é o famoso estando lavei é anton lavei que eu falei tá e é o mesmo símbolo né olha aqui o o símbolo o rosto dele aqui e da aline barros o cutismo é investido né enrustido quis dizer bom então se você pesquisar sobre jabulon vai cair justamente tá citando o tetragama também as letras as letras hebraicas e para você saber discernir muito bem isso aqui com detalhe você tem que saber que existe dois tipos na história que são os hebreus que falava hebraico do palio arcaico sem sinais maçoréticos e tem os ditos judeus que falam o hebraico moderno com sinais maçoréticos judeus judaísmo tudo isso aí são os de pele branca que se dizem judeus e não são se são judeus não existe jota nem no hebraico nem no grego nem no latim como é que ele se diz redentores da verdade então a história da babilônia da grande prostituta carrega 50% da profanação da mentira e os outros 50% veio dos judeus 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 é os que se apossaram da história originais e verdadeira dos hebreus que é chamado de aldins não judeus tá então se você não souber separar isso fazer uma mistura tem dois tipos de 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 iau na história tem o iau que é dos gnósticos tá que é do pergaminho dos manuscritos grego e tem o iau não iau iau que é do hebraico então se você não souber você faz a mistura só acha que tudo é a mesma coisa então quem é o jabulon tá ou também conhecido como já você já deve ter ouvido cânticos aí de igreja louvores a eu sirvo ao deus já javé jirei né jeová havé iau e vem tudo daqui ó porquê que o diabo sabe que a raiz é ia aqui no lugar de j que não existe no hebraico seria y aí seria ia e não já a raiz do nome do tetragrama é ia as crianças quando nascem chora ia os animais em salmo 148 dizia certo que mais que eu poderia dizer a sua glorificação você fala glória aleluia então ia não já tira o j e põe y aqui tá foi substituído pelo j o famoso j de petro telahamé né que criou o nome jesus que não existe jesus os discípulos nunca chamaram o salvador o messias de jesus não existe j no seu tempo foi criado em 1500 depois certo então tá aqui ó o nome já é a palavra que foi utilizada para representar o inefável nome de teus né zeus não altíssimo em algumas sociedades como a maçonaria e ordem dos templários tá a palavra de abulão também é representada em outras formações como ea o bulão lembra-se do gnosticismo que ao bulão também lembra como é que é e ao da baoti vocês sabem quem é e ao da da baoti que eu tenho falado aqui no canal que é o jeová do velho testamento que matava pessoas crianças velhas virgens tá é o iau da baoti não iau da baoti ia o tabaoti tá aí vem as expressões já o bulão que pode ser tudo dentro dessa expressão aqui ó a unificação de vários deuses assim como eu falo da palavra israel jabel que é a unificação da deusa isis a unificação do deus ra o deus sol é e o deus el dos cananeus a palavra jabulão traz o já de jeová né deus teus júpiter e o bu de baal ou de beuzebu e o on de osíris é as misturas de deuses então por isso que eu falo que a prostituição não fica só nas costas da grande babilônia tá os ditos judeus que é uma falsidade que judeus não tem nada a ver com ialdins que era hebreus são brancos que se apossaram da história e perverteram tudo tá então tá aqui ó vai ver que tem ligação com aulister craisley é um novo cara aí que eu sempre falei que tá envolvido com ocultismo tá esse cara que tem a história que ele foi para o egito ele a sua esposa chegando lá nas pirâmides ele foi possuído ele recebeu uma visitação né foi canonizado vamos dizer que ele ele foi possesso de uma entidade e quando ele voltou em si a esposa dele disse que ele recebeu uma missão de fundar uma doutrina chamada helênica helenística tá e com todos os sinais ele conseguiu adaptar dentro do mundo dos símbolos que vemos nas televisões nas marcas inclusive nos anos o slogan das igrejas esse tipo de doutrina né semelhante a goétia de salomão tá então isso aí é o alister craisley tá não dá para o segmento aqui pois vocês conseguem ler aqui de onde vem as origens tá do diabulão e do gadu aqui tá e eu já trouxe aqui vídeos falando do giborim que era a raça de nefelins do passado também tá ligado a esse g do grande arquiteto do grão mestre do mundo gospel enfim tá a associação do cristianismo com a maçonaria é muito grande pessoal quando os pastores pregam que o determinado jesus começou seu ministério foi pregado com 33 anos isso é uma alusão ao os graus da maçonaria ao grão mestre que é o nível 33 tá um aqui que é profano que é mentiroso na internet que muita gente cita em meus comentários é um tal de professor sabino que professor não é porque para ser professor o cara tem que ser fundado ter diploma em um dos podcast que eu assisti na internet se eu achar eu vou recortar e trazer para vocês aqui para dizer que eu não estou mentindo ele mesmo confessa com sua boca que ele não se tornou professor da exigese ele se auto intitula autodidático certo ele mesmo não concluiu a sua faculdade em hebraico aliás todo mundo que luta contra o canal ou nome ou as origens do hebraico hoje em dia não vejo escola ensinando o hebraico arcaico o hebraico puro sem sinais maçoreticos todo lugar que você vê ah eu estudo hebraico eu falo hebraico canal do rômulo e vários outros eles falam de um hebraico modernizado que é todo corrompido pelos sinais maçoretas certo maçoreticos então além do fábio sabino não ser professor se intitular professor é um cara cético ateu incrédulo fez livros não adianta combater os pastor e fez um livro aí para desmistificar vamos dizer o nome do altíssimo só que ele nunca revelou abertamente qual é o nome verdadeiro então do que que ele crê no que que ele crê ele não crê em nada cara e ganha dinheiro vendendo os seus dvds seus cursos as palestras sendo que a bíblia diz né o messias disse de graça receber de graça das mas ele acha dever de cobrar então é um charlatão tá além do mais tá é uma prepotência arrogância máxima então ele não crê em nada e também não revela o nome do que que forma então seria o nome ele simplesmente baseia no hebraico moderno no grego no latim mas o o hebraico arcaico eu acho que é relíquia quem ensina mesmo quem decifra quem realmente aprende então fábio sabino é mais um charlatão da internet tá ele trouxe aí a questão do tetagrama tá e para vocês entenderem isso que eu já trouxe vídeos no canal a gente tem que falar de chama por acho tá o que que é isso é o mais uma vez os judeus os falsos judeus que não são hebreus entrando em cena eles dão a questão de 72 deus tem 72 nomes é chamado de chamar por acho setenta e dois nomes de deus inclusive tá é e eles revelam o nome de um deus da goétia que é o próprio abrachas abrachas é da goétia tá e faz parte do nome chamar por acho tá então 72 nome é um engano se tudo fosse certo do judaísmo então talmud cabala né ao corão salmão que mais tá na que é torá algumas coisas aí então tá porque que há tantas contradições você acha mesmo que o altíssimo tem 72 nomes em comparação com a goétia a clavícula de salomão que traz 72 reveladores nomes de demônios tá então daí você já começa a ver o diabo ele usurpa o nome ele usa do tetragrama tá vendo ó e para poder enganar as pessoas tem que saber separar e ao dia ou dos gnósticos muita gente não sabe separar faz uma coisa só mas eu posso tá equivocado também no nome quem sabe não quem sabe o certo é você usar adjetivos como pai celeste pai é espiritual né ou altíssimo que eu sei que essas pronúncias não tem paganismo entendeu você não corre o risco de estar errando realmente então é isso pessoal não fica acreditando somente que metade da culpa veio do do cristianismo romano o judeus tem culpa na história de toda a distorção tá aqui em atos 412 disse em nenhum outro a salvação porque também debaixo da chamaim nenhum outro nome a dado entre os homens pela qual devemos ser salvos tá dizendo que só um nome que salva para você que usa falácia dizer a nome não tem importância não tem problema saber do nome então continue confessando o nome de espíritos camuflado nessas nessas pronúncias a monra amém que mais senhor baal né rachem elohim deus é o dos cananeus utiliza aí entendeu jesus porco e mocos é que mais é o suíno dos romanos né agora me foge a palavra é certo pessoal o porco deus né vai lá continua pelo menos na sua inocência eu não tenho extremismo para te condenar porque enquanto você tiver inocente não souber dessas coisas você é justificado pelo altíssimo é melhor do que saber multidões de coisas e ser condenado a bíblia diz quem mais é dado mais será cobrado mas a partir do momento que você entendeu isso aqui cara e continuar professando esses nomes aí você já não é mais inocente não então não tem como você é omitir certo a aparência o aspecto lembra do chão quadriculado a no mundo gospel né porque eu tenho uma casa eu frequento uma casa um salão um local que tem chão quadriculado que tá ligado à maçonaria mas tem um um fundamento isso aqui tá dentro da maçonaria que representa a dualidade vocês podem pesquisar mais a fundo e tem mais respaldo sobre isso a questão das cabeças tá o velho aqui que é o grande arquiteto traz o olho na ponta da cabeça né lembra da pirâmide aí do do dólar né os senhores do mundo os grandes arquitetos do universo que modela matrix né traz o olho de oros e aqui dizem ezequiel 10 14 e cada um tinha quatro rosto o rosto do primeiro era rosto de querubim o rosto do segundo era rosto de homem e o terceiro rosto rosto de leão e do quarto rosto rosto de águia isso era o aspecto de um querubim tá no caso aqui seria aparência de um anjo caído não é os os mesmos atributos aqui né desse querubim não tá dizendo que tá tendo rosto de de leão aqui no caso é rosto de sapo não tá tendo um rosto de águia aqui é rosto de gato né mas tá do homem ou seja ele foi mutamente né transformado em quimerismo mas não deixa de ser um anjo caído chamado jabulon no do comando da fraternidade tá então tá aqui o apocalipse 16 13 também dá o aspecto e da boca do dragão e da boca da besta tá e da boca do falso profeta vi sair três espíritos e mundos semelhante a rãs semelhante a rãs a sapo isso aqui reforça o espírito imundo que é a trindade tá trinitários tá três espíritos então para você que defende trindade que é inspirado nos deuses babilônicos que já era tricéfalos nos deuses três cabeças de outras crenças se você pesquisar deuses de três cabeças na China no Japão né em outras culturas principalmente no hinduísmo que tem a Shiva né que tem outros seres ali eles são 33 um ser com três cabeças tricéfalos né são tipos de trindades pagã e da onde que veio o conceito o padre chamado tertuliano esse padre aqui que foi incluído no concílio de Nicea no ano 325 junto ali da corte dos demais monges introduziu a questão da trinidade né o tri trianismo o moleque a tertuliano ó ele talvez é o mais famoso por ser o autor da mais antiga cuja obra sobreviveu a utilizar o seu termo trindade tá vendo aí em latim trinitas e por nos dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária é um dos padres latinos então por isso que eu falo tudo que vem do latim do grego é complicado e meu irmão você nunca vai achar dentro da própria bíblia a questão da palavra trindade só que quando você coloca versículos que sustentam isso tipo os três testificam no céu o pai o filho espírito santo e se acréscimo os rodapés da bíblia mostram isso porque que quando o Messias diz quem vê a mim vê meu pai não disse ele não citou o próprio espírito ele diz que vê a mim vê meu pai vê o espírito Kadosh quem vê meu pai vê a mim porque lá em Apocalipse tá escrito que foi assinado na testa o nome da cidade o nome do pai né o nome do pai e não foi escrito o nome da do espírito então não tô dizendo que o espírito Kadosh que foi transformado foi mutilado e foi decodificado foi deturpado para santo que santa da etimologia satã satanás então não existe a palavra santidade santificação tá santander do banco santander é tudo um tipo de mensagem subliminar profanado por Roma tá essas pronúncias então a palavra no hebraico original é Kadosh então o que que acontece essas partes que reforçam isso são acréscimos certo pessoal não tô dizendo que não existe o espírito Kadosh sagrado é que o próprio espírito ele é o próprio espírito do próprio pai então não é uma terceira pessoa não existe três tronos no céu na chamaim então é isso pessoal esse apresentei para vocês é jabulão chamado de Jesus nos templos evangélicos lembra do chão quadriculado citado pela maçonaria tá e pelos o mundo gospel né tá aí as mãos pessoas chifradas ok deixa seu like se você gostou compartilha com o máximo de pessoas até o próximo vídeo valeu galera fui